Como fazer gráficos no Excel? Fala galera, beleza? Leonardo Paella de volta com mais um vídeo. Hoje explicando como fazer gráficos no Excel. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, aqui já estão os meus dados que eu vou colocar no gráfico. O nome e as vendas realizadas, mas pode ser qualquer número aqui. A primeira coisa que você vai fazer é selecionar os dados do seu gráfico. Então aqui eu vou selecionar os dados que vão fazer parte do meu gráfico. Já selecionei. O segundo passo é você clicar aqui, nessa aba aqui, inserir. Tá bom galera? E aqui vai estar disponível os gráficos para você escolher. Tem gráficos tipo de coluna, 2D, você pode escolher 2D ou 3D. Tem gráficos de barra, tem gráficos aqui de linha, tem gráficos de área e tem gráficos aqui de pizza 2D ou 3D. Aqui eu vou escolher um de barra, acho que um de coluna ficaria legal. Vou escolher aqui um de coluna e coloquei aqui. Depois que você escolhe, você tem a opção de escolher o layout. Quero esse layout aqui e tem a opção também de modificar as cores, caso você queira mudar as cores. Vou deixar com esse amarelinho aqui. Você pode aumentar ou diminuir o seu gráfico e você pode arrastar para onde você quer, aqui no Excel. É isso galera, qualquer dúvida, coloque nos comentários. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui! Valeu!